sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da minha vida um dia da minha vida aqui no brasil você já viu essa loucura toda eu andrei aquele que vai bom pessoal hoje estou muito mais muito feliz porque vou conhecer uma feira uma feira aqui no brasil no rio de janeiro é que eu nunca tinha antes ido em uma feira aqui no brasil vai ser minha primeira feira e já me falaram para eu me preparar porque lá o bicho pega é uma feira de muita mas muita zoeira tô aqui com o meu amigo wallace wallace o cara que vai me acompanhar no rio de janeiro ai bom dia boa tarde ou boa noite não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo ele vai ver a primeira feira dele aqui é feira no bairro de honório burgel mas ainda tem mais duas feiras para gente ir feira jacari que é conhecida no mundo inteiro lá é minha área conheço todo mundo vocês vão se amarrar amanhã na feira de acari então pessoal fiquem aqui colhem aqui que vamos aqui pegar o carro e diretamente para feira o bairro de honório bairro de honório gurgel aqui tem de tudo vende tudo vende até sogra a sogra da minha ex também vou comprar ela acho né você parece burro vai comprar ou você quer vender ela achei que tu ia desfazer dela você vai comprar a sogra de volta é que eu misturo tudo a sogra você se vende eu misturo tudo vou vender a sogra da minha ex não ei mas é burro a minha sogra da minha ex a isso mesmo a vontade de rir é grande mas a de chorar é mais ai pessoal eu estou profundamente não não profundamente estou ansioso para visitar uma feira daqui no Brasil vai ser a minha primeira feira eu a visitar aqui no Brasil especialmente não especialmente não especificamente aqui no Rio de Janeiro mano quero ver como é que é uma feira já me falaram que lá vende até sogra é uma loucura pessoas vendendo lá andando ali não sei que que então amigos esperem aí porque vocês só vão sair a ganhar bom pessoal já estamos aqui a chegar na feira né estou ansioso não vamos botar para gravar tudo absolutamente tudo e vou começar aqui talvez não sei se dá para gravar dá para gravar cara não quero começar a gravar ali ali bom pessoal eu quero começar a gravar ali tem um sítio ali que vendem gaiolas para passar aquele que ela não tem paciência bom olhem 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 movimentação cara my god my god estou me sentindo perdido aqui perdido estou perdido nossa olha aqui milho é você que disse que no Brasil não tem milho um real milho um real olha milho olha um milho oh ah isso é rio de janeiro venda quase de tudo aqui pessoal, quase tudo vocês estão vendo aí pessoal, não estou conseguindo filmar, não estou conseguindo ficar afrontado, porque é minha primeira feira, ainda vem mais feiras aqui, que vou me acostumar, vou fazer o que mais, olhem para isso, é muita coisa, tem alguém ali aqui, aí vi uma palavra que vem escrito rodízio de caldo de cana, o que é isso? Rodízio de caldo de cana, meu Deus, não sei o que é, mas deve ser uma coisa boa, rodízio de caldo de cana, rodízio de caldo, eu não sei, mas vamos, vamos aqui, continua ainda na feira, porque eu quero ver a feira, Fala. Está na cara do Bolsonaro, que, pode ter a bolsa, Moss, 4x5. Então, clash com 5, 봤as estamos quatro por cinco, olha está na cara do Bolsonaro, E ele, a água, opa, deixa aí, pô, fala com nós, vai, cara, viu? Tô me sentindo, como posso dizer, eu tô me sentindo, no mal você me fez, isso mesmo, milho, calaca, milho. E olha que é o mesmo milho aí, pimentão, aqui sim, aqui sim, 25 reais, não sei, aqui sim, hum, que cheirazinho gostoso, cheiroso, gostoso, pessoal. E a gente sente até uma coisa, tão olhando aí, né? É aquele, é aquele, é aquele, é aquele pico, pessoal. Nossa, e olha a mandioca, macaxeio, não falha, não falha. Congestionamento, o brasileiro gosta muito de linguiça, muito de linguiça, carne, olha aqui, carne de porco, pessoal. Também tem uma carninha, mas o que é, isso é bacon? Miúdo, não, miúdo. Ah, miúdo. Ah, toda a carne, não sou lugar. Peixinho, não tem muita filha, é gostoso lá. Ok. Boba. Vamos aqui. Olha que eu tenho, a gente vê ali a boba. Tudo ali, sei o que tem, é isso. Que é aquilo aí, não conheço. Aqui. Tem um tomate ali. Ai, não é gostoso. Tomate, pimenta, cebola, tudo emburgado. Podem ver tudo emburgado em nenhum sítio. Aqui tem papaya, maçã. Não é gostoso. Aqui o que é? Ah, peixe. Não tem nem que aproximar. Olha, pessoal, peixe. Hum, já vem lavado, dividido. Uma coisa que o brasileiro tem, higiene. Tudo bem limpinho, lavado. Tudo no ponto. Estão vendo lá? Vamos nadar, começou a fatura aí, tá? É bem listo, pessoal. Vamos lá, moçã lá. Só tomou um bom, na praça aqui. Hum. É que tá certo demais, velho. E aí, aqui, pessoal. Ele todas as férias já é esse caos, pessoal. E ali, galinha. Aquilo aí sempre tem. E ali. E atenção, se vocês ouvirem o palavrão, não esquentem, não. Aqui, é normal. É normal. É normal. E aí, alícia. Todo o tucho do tempero, cebola, tomate, tudo, pessoal. Aquilo aqui, acho que é manga. Não sei. Olha ali. Molango. Muito molango. Muito molango. Vi ali abacaxi. Vi uma coisa que eu vi que me deixou assim, é maracujá emplasticado. Que é um saco, né? Maracujá no saco. Não no saco das calças, é saco de saco emplasticado. Caraca. Batata doce. Tudo, pessoal. Tá vendo que tudo está num plástico. Num plástico. Tomate, cebola. Aquilo aqui. Mas o que é aqui, Loginê, pessoal? Coloquem isso aqui. Não, não, não. Toma, toma, toma. Isso. Ah, meu Deus. Um pouquinho o que é. Deixa nos comentários. Bom, as pessoas ainda reparam, né? Reparam. Você ainda reparam. Você pode... Também me está indo filmar a vontade. Posso filmar a vontade de estou com um amigo aqui. O Alastair quieto. A gente está controlando tudo. Ai, desse aqui, tentar pôr a mão no meu bolso. Vai levar porrada. Calanguejo. Ai, daquele que tentar pôr a mão no meu bolso. Vai levar porrada. Porrada que nunca viu na vida. Agora, gente, o que é aquilo? Não sei. Couve. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Aqui tem o que? O que é isso? Hã? Tem um pastel ali. Pastel de caldo de carne. Alô, bicho de pastel de caldo de carne. O que é isso? Tem para lá também? Olha lá, pessoal. Vamos lá para lá. Vamos. Isso é Brasil, pessoal. Isso é Brasil. Você está vendo aí que estou filmando as pessoas à vontade. Ninguém liga. Estão a passar mais tempo. Estão a passar mais tempo. Estão a ficar distraçados. Mas ninguém liga. Tem uma palco lá, pessoal. Não sei o que vender, mas acho que é coisa boa. Está cheio de gente. Cheio de gente lá. Cheio de gente. Acho que é coisa boa. Olá. Olá. Alguém mandou um... Isso é bom, né? Eu já estou me ambientando. Não sei o que é. O que é? Pela. 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 Pela comer. Pela comer? Ah, ok. Uma pela para comer. Vamos passar, vamos passar, vamos. Ah, está aí o meu cara. Vamos, vamos. Ah, vou cortar, está tocando uma música. Bom, pessoal, era bom que eu deixasse tocar a música de lá do fundo, né? Da feira, da vibe da feira. Mas não é possível, pessoal. O YouTube é muito rigoroso quanto a isso. Mas dá para ver aí que eu estava provando o pastel e lá estava a tocar um pagode delicioso. Olhem, 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 olhem. Era um pagode que estava vendendo. Como pode ver, pessoal, eu estava provando o pastel e achei uma delícia. Embora que não consegui terminar todo o pastel, porque um detalhe, quando eu terminava o copo de suco aí, esse suco, eles enchiam mais. Não parava, eu só tinha que fugir, fugir para... Olha, olha. Quase fui atropelado para filmar o irmão comendo pastel aqui. Só no pastel, caldo de cana e escutando o pagode do Brasil aqui. Quatro copos desse suco aí. Porque eles chamavam, é, por mais, venha por mais. Aqui não tem miseria, não. Venha por mais. Eu disse, my God, my God. Enquanto, em minha cidade, é um copo, você só paga só um copo, só. Aí termina tudo. Mas, mais do que isso aí, eu sou no Brasil. Bom, pessoal, como podem ver, saímos da feira ali. Eu ali, eu comendo pastel e a tomando calo de cana, que não acabava. Você tomava, colocava de novo. Tomava, colocava de novo aí. Quero me matar. O médico, cara, eu não vou aguentar. Vai me dar uma mijadeira. Eu tô enchendo o bucho só de cana, eu vou me mijar todo. Porque ele não para. Para, 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 bebê, me encheu de dano. Aqui no Brasil, você compra um pastel e pode tomar até 50 copos de caldo de cana. Mas você só paga um caldo e um pastel, mas pode tomar até 50 copos de graça. Quando tu tiver ali, ele tá enchendo o copo. E o médico, eu nunca vi isso. Eu não pare. Eu morro de diabetes. Eu fiquei para. Cara, eu fiquei louco. Eu acabava. Eu venho aqui, aqui não tem misera não. Ué, puhameu. Eu, o que é isso, rapaz? Avenida Brasil. Muito famosa mesmo. Ah, teve o nome de uma novela chamada Avenida Brasil também. Ah, é? Sim, sim. Você assistiu a você? Aqui mais do que aqui? Hã? Aqui. Um viaduto. Um viaduto bem pintado. Gosta, mãe. Gosta. Lá em cima tá para sacá-lo. Podem ver aí mudança de faixa. Duque de Caxias, Belo Horizonte, Petrópolis. Que chique, hein? Nittoy. Copacabana. Caraca. Vem ali Copacabana, o que a gente sempre assistia nas novelas. Eu vou te levar lá. Copacabana é no Rio de Janeiro. Isso. Quer ir lá amanhã? Exatamente. Então, pessoal, voltamos. Tenham muita paciência, porque não consegui filmar lá como deve ser as coisas. Rapaz, é primeiro dia. Depois vou melhorar. Então, amigos, vamos em outra feira. Come on. Bom, pessoal, chegamos na segunda feira. Feira é isso, assim que é, né? E uma coisa que eu vi de diferente, vi uma fruta gigante. Faleira me que é jaca. Jaca. Quer dizer, muito gostosa. Não sei o que, jaca. Mas, pessoal, a feira tem as mesmas coisas. Vendem as mesmas coisas. Camisas, frutas, coisas antigas, tudo, tudo. Tem também pastel de carne aqui, caldo de cana. Ah, esse pastel de carne, caldo de cana. É, é muita coisa, tá vendo? É, 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 é... Quase a mesma coisa. Ah, tem também panela de pressão. Nunca pensei que panela de pressão iriam vender numa feira. Nunca. Lá em Moçambique, panela de pressão, só vende em supermercados gigantes de rico aqui. Na feira, normal. Normal. É uma experiência... É uma experiência única essa que eu estou a viver aqui no Brasil, pessoal. E agradecer a todos vocês, meus amigos brasileiros, portugueses, indianos, americanos, todos que estão aqui em massa assistindo os vídeos, compartilhando e deixando like, por favor. Bom, pessoal, eu é para ter terminado o vídeo no complexo da Maré. Aqui é o Jardim América, aqui é um deputado, é um bairro inteiro, aonde vende cesta básica. Tudo que é tipo de cesta básica aqui tem. Aqui não falta nada, aqui tem de tudo. E é um preço bem mais abaixo do que os mercados. Muita gente vem aqui para comprar, para revender. Aí, ó. Bom, pessoal, hoje eu quero conhecer uma verdadeira cesta básica brasileira. Eu não conhecia, hein? Não conhecia. Dizem que pode filmar à vontade, então... Epa, vamos lá, velho. Estou meio tímido. Estou meio tímido. Eles montam aqui e cesta. Como é assim? Ah, tem aquele aí. Ainda vem um kit de limpeza. Tem arroz, kit de limpeza. Vem um kit que vem detergente, papel de enx, infetante. Tudo, tudo. Caraca, velho. Não precisa ir comprar um, 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 um. Já vem tudo, sei lá. Você está vendo ali? Tenho medo da próxima, pessoal. Tem ali arroz, óleo, farinha, leite, açúcar, bolacha, sal, massa. Ah, eu estou levando uma cesta básica aí, dessa daqui, e para a casa. É leite. Pode ver, pessoal? Oh, meu Deus. Tudo bem selado. Ah, é, ah. Pode ver. Ela está montando uma cesta básica. Está montando aqui, ó. Está montando uma cesta. Está montando 40. Quanto é que custa uma cesta dessas? Cara, o valor. Olha, Fernandes. Para o valor das cestas. O valor. Filma aí, filma aí. 190. 190? 190 reais. Que entra na cesta? Vai, aqui, ó. Ela completa, ó. Tem arroz, pai. Deixa eu ir ver se a cesta completa aí. Tá. Completo, ó. Tá, relata. Massa. Número um. Número um. Vai mais aqui, ó. Daí tudo. Isso tudo aí, ó. Barato. 190, vá. Tá barato. Alô. Olheu. Tudo. Até tem arroz aqui, tá vendo? Arroz, farinha. Olheu. Massa. 190. Para Moçambique, isso seria quanto? 190. Para lá... Para lá no meu país, seria uma média de... 190 reais. Dois mil e pouco. Tudo isto? Tô louco. Tô louco. Pena é da 190 a 290? É 290. É 290. É 290. 290. É 290, cara. Foi mal. Até... Até leva leite, papo. Leva leite, cara. Leva leite. Hum! Leitinho, leitinho, né? Gostoso, hein? É, é bom. Caramba. Uma cesta de responsa, hein? Caraca. Pessoal, olhe ali. Tudo aqui. Olhem aqui. Olhem onde ali, a selada sexta. Caraca. Olhem, o cara é um cara do bem, né? O cara... O cara não quer ser filmado. Cara, olha isto. Olha pra isto. Eu tô a fazer os vídeos aqui. Os meus alemãos moçambicanos, donos de mercearias. Tem quem copiar. Não. Ah, quem era passando vídeo? Rapaz Angola. É, eu sou angolano, mas tem o meu canal lá no YouTube. Beleza. Ah, eu sou esse que eu vou ver. Bem que vocês poderiam se inscrever, né? E qual é o teu canal do YouTube? Tá aqui, Mendes Milas. Um canal bombástico, cara. Topzera. Esse foi o último vídeo que eu pude agora. Tá aqui, Mendes Milas. O canal do canal. Olha o seu que se viu lá. Segue aí. Eu dou a aula, no Instagram. No YouTube. No YouTube, para lhe gravar, que eu vou... Vou aparecer. Vai, então. Tem que ganhar um problema. Não, 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 não. Bom, amigo, fiquei aqui impressionado com o tamanho das cestas básicas que eles montam. Gente super, mas super top, gente fina ali. Todos aqui, as que estão ali são gente fina, mas super top. Os caras deram firma, firma à vontade. Todos ali me seguiam. Fiz a propaganda do canal. Mano, mano. Desde o céu, desde o céu, desde o céu. Aí está. Vamos aqui sair? Isso é verídico. Ele sabe. A minha esposa me expulsou de casa tem dois anos e meio. Como eu não sei fazer comida, fogãozinho é elétrico. Dá pra fritar hambúrguer, fritar ovo. Dá pra fazer água fervendo. Dá pra descongelar o gelo. O meu prato, ó, o que eu sei mais fazer é gelo. Não, vou esquentar o gelo. O que eu sei mais fazer de gostoso é água fervendo e gelo. Ah, calaca, é aqui, é aqui onde vocês têm que ir comprar a cesta básica, a cesta básica completa. Caracas, que intenção simples, complementar, é de boa, dançando samba. Meu Deus. Aí, top center, estou a gravar aqui fora, para quando eu vier aqui fazer uma cesta básica para conhecer. Ok, que? A baranga cesta básica, a baranga cesta básica. Ok, então pessoal, não se esqueçam de se subscrever, de compartilhar o vídeo, deixar o teu like, comentar o que achou do vídeo, desculpa por vir o seu tão cumprido, mas tenham paciência. Então, ao começar, vou melhorar bastante para vocês. Come on.